Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Cláudio Carneiro e o tema de hoje vai ser como determinar a margem de lucro da sua empresa. O interessante de você ter a sua margem de lucro já definida, por certinho, é que a coerência entre os orçamentos que você vai passar de um cliente para o outro sempre vai estar mais ou menos na média, não vai ter uma discrepância. Mas outra coisa legal também é que uma vez que você determina a margem de lucro da sua empresa, você tende a gerenciar melhor os gastos e realmente correr atrás e buscar aquela meta, aquele valor que foi determinado. Então, por exemplo, se você determinar que a margem de lucro da empresa é 15% e no final da operação não sobrar 15%, alguma coisa está errada. Então, quando você determina um parâmetro e um número e uma meta a ser alcançada e essa meta não é alcançada, você certamente vai analisar o que aconteceu e o porquê que não chegou nessa meta, entendeu? Porque muitas empresas, elas trabalham com cálculos assim, vezes 3, cálculos que não fazem muito sentido, entendeu? E muitas vezes, em muitos casos, a empresa não tem lucro nenhum. Todo o valor da venda é diluído nas despesas fixas e nas despesas de venda, né? Então, o vídeo hoje é mais para a gente saber como que calcula, porque é muito simples calcular a margem de lucro, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Então, eu peguei esse projeto que estava pronto aqui no meu computador. Aí eu joguei aqui no Cut Pro. No Cut Pro, eu fui lá no site da madeireira e peguei os preços das chapas, né? Coloquei aqui, ó, o preço das chapas. Aqui é a mão de obra da fita de borda, já com o valor do material da fita de borda. E aqui as ferragens, os acessórios, né? E aqui, desse lado aqui, ó, eu tenho o valor do corte. Ah, peraí, deixa eu mudar aqui para a serra que já está em serra aqui. Vamos mudar para a serra aqui para ficar certinho. Aqui está certo. E aqui também, ó, o custo do corte. R$649,28. Então, a gente vai fazer aqui, eu entrei no site aqui que faz os gráficos aqui para ficar usando da Microsoft, que tem que pagar, tudo tem que pagar agora, né? Então, eu entrei nesse site aqui e aí é mais fácil. Então, aqui, ó, eu vou colocar o valor das chapas. Na lista de compras do ProMob, o valor das chapas é R$3129,00. Então, R$3129,00. O valor das ferragens, que são os acessórios, na lista de compras, ficou R$1.046,00. R$1.046,00. O valor da mão de obra, no caso aqui, eu vou incluir a colagem mais o corte. Então, a calculadora aqui, deixa eu ver. R$665,13. R$665,13. Mais... R$649,28. R$649,28. R$1.314,41. R$1.314,41. Não sei se vai aceitar isso aqui. Não, não aceito não. R$1.314,41. As comissões, aqui, é por porcentagem. Então, vou colocar aqui agora não. Despesas fixas também, por porcentagem. Vou colocar um valor de 15%, né? Mais ou menos. A montagem é em cima da quantidade de peças. Então, aqui, esse projeto aqui, ó. Ele tem... 147 peças. Eu calculo, assim, a média que o montador monta por hora, faz a pré-montagem e a instalação é entre 8 e 15 peças por hora. Então, vamos considerar uma média aí de 11 peças por hora. Se essa cozinha tem um total de 147 peças, 147 dividido por 11, para fazer a pré-montagem e a instalação, essa cozinha, vão ser gastas 14 horas, a gente não está dando para cima. Então, eu vou determinar, assim, o valor da hora da montagem. Vamos considerar que, para fazer essa montagem aí, o montador receba, um exemplo, 50 reais por hora. Então, vai ser 14... 14 vezes 50. 700 reais para montar essa cozinha. É só um exemplo hipotético, tá? Cada marcenaria tem um custo, tem uma estrutura diferente uma da outra. Só para a gente fazer esse exemplo aqui. Então, para montar essa cozinha aqui, o montador vai me cobrar 700 reais. Eu venho aqui na planilha, montagem. 700. As despesas aqui, eu vou considerar, são despesas extras, né? Que não está aqui, tipo frete, tipo... Frete, eu vou colocar um valor fixo aqui, peraí. Frete, eu vou colocar 200 reais. Aqui, na comissão de venda. Comissão do projetista aqui, ó. Vamos colocar 5%. Então, a gente vai ter que somar aqui agora. Do montante total, a gente vai ter que tirar 5% do... da comissão de venda. Também é só um exemplo hipotético, não vão se sentir ofendidos aí, tá? O lucro, a margem de lucro da empresa, vamos... considerar uns 15%, vai. Se sobrar 15% de lucro para a empresa, vocês estão muito felizes aí. E... o lucro... a comissão do dono vai, tipo... ao invés do dono ter um salário fixo, ele pode ter uma comissão em cima das vendas. Então, vamos colocar 10%. Então, 10% da comissão do dono, mais 15% da comissão, a margem de lucro da marcenaria, mais 5% de margem de... de... de comissão... percentual de comissão do vendedor, total, vai dar 30%, vai dar 30%. Certo? Então, a gente vai fazer a conta aqui, ó. peraí, só um minutinho. Voltando aqui, então, é... a gente colocou todos os custos aqui, né? Então, o chapa de MDF aqui, ó, representa 48%, ferragem tá dando mais ou menos 15%, montagem tá dando mais ou menos 10%, que é o valor fixo, né? Frete, 3%. É... comissões... tem umas comissões aqui que ainda não tá com valor. Mão de obra... é... da... custo de produção lá na... na fábrica, na marcenaria, tá dando 20%. Né? Então... aqui, ó, no... no... no Cut Pro aqui, é... tá dando um total aqui de 5.489. Isso representa 70%. Então, a gente vai fazer assim, ó. Pra descobrir as margens lá, ó. 5.489,41 centavos. Dividido, ó, se... é 5% pra comissão do projetista, mais 15% a nossa pretensão de lucro, mais 10%, a soma disso, 5 mais 15, 20, mais 10, 30. Ou seja, a... a... a margem de lucro que a gente tem pra explorar aqui é 30%. Então, o todo aqui, ó, representa 70%. Se a gente vai tirar 30%, o... 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 o custo total de... de fabricação desse imóvel vai ser... é... é... 70% do todo, certo? Então, pra gente descobrir qual que é o valor de venda total, a gente pega esse valor aqui, ó, dividido por 0,7, que é 70%. Aí, teoricamente, teoricamente, né, o valor de... de venda seria 7.842, vírgula 0,1. 7.842. aí a gente vai fazer aqui, ó, vezes 0,05. É a comissão do vendedor. 392,10. Vezes 2, que seria 10%, né, ou a gente pegar aquele valor 7.842 vai dar 784,20. De comissão 84,20, que é a comissão do dono, da empresa, 10%, 7.842,20. Certo? E aí, a gente vai pegar esse valor aqui, ó, vezes 10, pra voltar ao valor da venda normal, vezes 0,15, que é a margem de lucro da empresa. 1.176,30. Então, a gente vai preencher esses valores aqui na planilha. Lucro 1.176,30. 1.176,00. Os quebrados não estão aceitando ali. Comissão, a comissão do dono, comissão do dono, deixa eu ver se é isso mesmo. Deve ser. É 10%, vai dar 784,20. E essa comissão aqui é do vendedor. 392,00. Ó. Então aqui, ó, mão de obra, tá vendo? Representa 15%. A comissão, as comissões, 4,5%, porque acho que essa montagem, esse frete que ele tinha colocado lá no valor aqui, ó. Vou colocar 0 aqui. Lucro. Ah, tá. Eu sei o que aconteceu aqui. Pera aí. Vou colocar frete. 200. As despesas extras vai ser mais ou menos 15%. Que vai dar 1.000. Vou ter que fazer de novo aqui. Pera aí. Esqueci de colocar aqui na lista de compras. Então, aqui na lista de compras a gente vai colocar o frete. R$ 200,00. A montagem. São 14 horas vezes 50, vai dar R$ 700,00. de R$ 500,00. E as despesas fixas. E as despesas fixas. R$ 6.389,00. Aí vai ser 15% de despesas fixas. 15%. E 30% vai ser a comissão do projetista, a margem de lucro da empresa e a comissão do dono. Então, essas comissões aí somam a 30% mais 15% dos custos das despesas fixas. Então, vai dar 45%. Então, sobra aqui do todo 55%, certo? Então, a gente vai dividir esse custo que está dando aqui agora dividido por 55. 0,55. 0,55%. O preço de venda teoricamente vai ser 11.616. Aí, a gente vai colocar o preço a comissão do projetista vezes 0,05. 5% vai dar 580 e 81 centavos. 580 comissão do projetista vezes 2 vai ser a comissão do dono 1.161 vezes 10 para pegar o preço cheio de novo vezes 0,15 que é a margem de lucro da empresa 1.742 e esse é o mesmo valor das despesas fixas 1.742 reais. Então, agora a gente vai preencher de novo o planilho aqui. Comissões vai ser 580 despesas fixas 1.742 montagem 700 lucro 1.161 frete é 200 e a comissão do dono não o lucro é 15% vai dar 1.742 e o lucro do dono seria o salário do dono nesse caso 1.161 então aqui a gente conseguiu deixar redondinho aqui o gráfico aqui deixa eu dar uma aumentada aqui só para a gente visualizar melhor frete o lucro está dando 15% exatamente o que a gente determinou está vendo aqui 15% 6% é a montagem nesse caso as despesas extras são despesas fixas está dando 15% a comissão as comissões 5% mão de obra 11,3% ferragem 9% e chapa está dando 28% e uns quebrados a comissão de venda aqui está dando comissões comissão de venda 10% acho que tem alguma coisa errada aqui peraí comissões 5% que é isso aqui certo essa comissão de venda seria o lucro do dono está dando 10% então está certo então a gente conseguiu detalhar o orçamento de maneira simples basicamente o que a gente faz a gente pega todo o custo o exemplo pegar todo o custo aqui de 7 mil reais a soma dos percentuais de comissão do vendedor pretensão de lucro da empresa e mais o salário do dono que é a comissão de venda do dono dá 30% mais 15% são despesas fixas então já dá 45% 45% de 100% sobra 55% certo então a gente vai pegar 7 mil já é um outro exemplo dividido por 0.55 ou seja nesse caso o preço de venda teria que ser 12.727 e aí se você separar tudo certinho 5% do vendedor e for subtraindo 5% mais 10% do dono mais 15% da margem de lucro da empresa mais 15% que é a despesas fixas vai dar vai sobrar exatamente o custo de produção lá entendeu o primeiro valor então a maneira mais simples de fazer determinar a margem de lucro é dessa maneira tá bom qualquer dúvida pode mandar mensagem aí que eu tento explicar um pouquinho mais didático aí tentei fazer um vídeo mais simples de entender mas qualquer coisa só chamar aí beleza até a próxima tchau tchau